Olá pessoal, quero trabalhar com vocês hoje a condutividade elétrica de soluções em que você tem um eletrólito fraco, certo? Então, nós temos várias situações em que os eletrólitos fracos são relevantes, a gente tem ácidos fracos, bases fracas, eventualmente também pares iônicos que ocorrem em solução. Então, nós vamos introduzir o conceito de grau de ionização e vamos ver como a gente mede esse grau de ionização. E aí a gente vai seguir as ideias de Arrhenius sobre esse assunto. Nós vamos então equacionar o equilíbrio envolvido nesses eletrólitos fracos aí e tudo isso a gente vai fazer junto com exercícios, tá bom? Então, vamos lá. O que é mesmo um eletrólito fraco? O eletrólito fraco é o nome que a gente dá para aquelas espécies em solução que não dissociam totalmente em íons, certo? Elas, quando dissociam, sim, elas formam íons, né? Liberam íons na solução, mas nem, não chega a ser 100% que fica dissociado. Então, acho que um dos exemplos mais comuns é um ácido fraco, certo? Nós todos lidamos com alimentos, por exemplo, que contém ácidos orgânicos, ácidos carboxílicos, que são fracos via de regra. O ácido acético do vinagre é um ácido fraco, representando, então, a molécula como HA. Se você coloca em solução, uma pequena quantidade dessas moléculas dissocia, dando o íon hidrogênio e o ânion acetato. Acetato, a estrutura dele seria essa aqui, mas eu estou representando resumidamente, certo? Existe uma constante de equilíbrio, chamada constante de acidez, no caso do ácido acético, a temperatura ambiente, o valor é de 1,75 vezes 10⁻⁵, um valor bastante pequeno. Você tem também, inclusive no cotidiano, soluções de amônia. Tem produtos de limpeza, amoníaco, que contém essa base fraca. E aí, tem um processo semelhante, em que uma pequena quantidade das moléculas de amônia reage com a água, dando o cátion NH4+, e dando o ânion OH-. E a constante de equilíbrio dessa reação, chamada constante de basicidade, Kb, tem um valor aqui também pequeno. Então, você tem, além da amônia, você tem outras bases fracas, como as aminas, que podem ocorrer. Além disso, é menos conhecido, mas existe a situação dos pares iônicos em solução. Como assim? É, quando você tem eletrólitos que a carga não é 1 para 1, é com cargas maiores, por exemplo, 2 para 2, ou 2 para 1, enfim. Eletrólitos com cargas maiores, geralmente, eles podem formar na solução um par em que o cátion e o ânion estão associados. Então, quando eu escrevo esse ZNSO4 aqui, eu não estou falando do sólido, tá bom? Eu estou falando de ZNSO4 aquoso, né? O cátion junto ao ânion, certo? Eles unidos, formando um par. E esse par pode se quebrar, dando o cátion, ZN2+, e dando o ânion, SO42-, na tua solução. Então, eles não se separam necessariamente em 100%, tá bom? Eles não dissociam necessariamente 100%. A constante de equilíbrio, nesse caso, a temperatura ambiente, 4 e 6 vezes 10⁻³. Então, a gente simboliza o grau de dissociação pela letra α, certo? E isso, no caso dos eletrólitos fracos, geralmente, tem um valor bem menor do que 100%. Então, o valor de α é um valor entre 0 e 1, ou, em percentual, entre 0 e 100%. Então, por exemplo, né, se você olhasse aqui para esse par ZNSO4, e eu tenho 100 unidades desse aí, sendo que uma delas se quebrou dando os íons separados, então eu digo que o meu grau de dissociação foi de 1%. Esse é o conceito aí, né, do grau de dissociação. Uma coisa, no entanto, tá, é que o valor desse α, o valor desse grau de dissociação, ele pode ser modificado. Conforme você vai diluindo o eletrólito, o valor desse α vai aumentando. E se você diluir ao extremo, diluir muito, muito, muito o teu eletrólito, o α acaba se aproximando de 100%. Então, é possível fazer com que o eletrólito dissocie completamente, ou quase que completamente. Qual é o, por que que isso acontece? Como é que nós podemos entender? Bom, imagina de novo, né, esse eletrólito aqui do pariônico, certo? Se você dilui muito, vai ficando cada vez mais difícil das partículas Zn²⁺ e SO4²⁻ se encontrarem para formarem o par. Agora, os pares que, porventura, existem, eles continuam tendo a mesma chance de se quebrar dando os íons separados. Então, quanto mais diluído, mais difícil associar os íons que estariam, né, que teriam ficado avulsos em algum momento, tá bom? Então, esse é o motivo. Vou perguntar para ti. Quando a gente fala de eletrólito fraco e eu equaciono o equilíbrio, a constante do equilíbrio de dissociação, certo? O equilíbrio da dissociação. Vai ter uma constante muito menor que 1 ou muito maior que 1 e por quê? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho. Pensou? Olha aqui. Vocês viram três exemplos de eletrólito fraco. Todos eles têm o K bem menor do que 1 na dissociação. Por que isso acontece? Vocês sabem que K vai ser igualado ao quociente reacional, ou seja, a atividade dos produtos pelos reagentes. Nós estamos falando de uma espécie que dissocia pouco. Então, né, se você tem uma pequena, um pequeno grau de dissociação em qualquer um deles, ou de ionização, qualquer um deles, significa que a atividade dos produtos é um valor pequeno e dos reagentes é um valor muito maior no equilíbrio. Então, é isso. O que está no numerador dividido pelo denominador. O numerador é pequeno, o denominador é grande. Então, o K se torna bem menor do que 1. Fechou? Bom, a gente vai discutir um pouco agora como é que a gente mede o grau de dissociação. Como é que a gente mede esse alfa que a gente falava do eletrólito fraco. E aqui a gente vai seguir a ideia, a proposta de Arrhenius, certo? Que a gente vai medir com um condutivímetro. Você pega, prepara uma solução e você mede a condutividade da solução. Ou seja, você vai medir k. E com esse dado na mão, você determina o valor da condutividade molar ou condutividade equivalente, certo? Determina o λ. E você vai comparar o λ que você encontrou com o λ esperado de um eletrólito forte. Um eletrólito que estivesse 100% dissociado. Um exemplo. Digamos que eu vou lá na tabela, localizo os íons envolvidos no ácido acético, que é o íon H⁺ e o acetato. Os valores dos λ iônicos, 350 cm² por mol e 41 cm² por mol. De modo que o eletrólito, 391 cm² por mol. Supondo que ele fosse um eletrólito forte, você fizesse as medições, você deveria encontrar um valor de λ da ordem desse λ0, tabelado, ou seja, algo da ordem de 391 cm² por mol, certo? Digamos que você pegou uma solução com a concentração de ácido acético de 0,013 mol por litro e você bota o condutivímetro ali, mede o valor da condutividade e encontra 183 microsiemens por centímetro, isto é, 0,183 milissiemens por centímetro. Por favor, calcula o λ. Pausa o vídeo. Fez. Tá. Você vai pegar a capa dividido por C, tem alguns passos em que você ajusta as unidades e você deve ter encontrado 14 cm² por mol. Inclusive, né, se tu não te lembra, tem um atalho que é trabalhar direto com milissiemens por centímetro. Então, 0,183 e trabalhar direto com mol por litro. Então, dividido por ponto 0,13 deu os 14. Então, tá aqui 14 cm² por mol. Agora, esse resultado, ele tá batendo com o resultado esperado por um eletrólito forte? Não, não tá batendo. Por que que não tá batendo? Porque são realmente muito poucas moléculas de ácido acético que ionizaram e estão em condições de conduzir a corrente elétrica. Aquelas que não se quebraram, não liberaram seus íons, elas não contribuem em nada pra condutividade. Então, em vez de tu enxergar 391, você enxerga apenas 14 cm² por mol. E a razão entre esses dois números diz exatamente que percentual, ou que fração das moléculas se dissociou ou se ionizou. Então, essa é a ideia que Arrhenius propõe. Você pega o valor real do teu λ e divide pelo valor do λ esperado se ele fosse um eletrólito forte. Então, vamos calcular? 14 dividido por 391. As unidades se cancelam. E o que tu encontra? Eu encontrei 0,036. 36, eu tô arredondando, né, pra dois significativos, dois algarismos significativos. Isso aí é um percentual de 3,6%. Então, 3,6% das moléculas sofreram ionização, certo? Então, né, isso quer dizer que 3,6% das das moléculas de HA ionizou. Então, esse é o significado que a gente encontrou. Em suma, você vai fazer o cálculo, né, você teria que fazer o teu λ dividido pelo λ do eletrólito forte. Mas, como o... supondo que ele fosse forte, esse valor, ele coincide com o λ0, certo? Ele praticamente coincide com o λ0. Então, o Arrhenius diz que tu vai pegar o teu λ que tu mediu e dividir pelo λ0 que tu calcula de tabela. E foi isso que a gente fez. Certinho? A gente pegou, né, a gente considerou que o λ de eletrólito forte seria igual ao λ0. Por quê? Porque o eletrólito forte é o eletrólito 100% dissociado, que é o que ocorre no caso do λ0, que é ele totalmente diluído. Extremamente diluído. Enfim, uma vez que a gente sabe o valor do α, a gente sabe que essa solução de ácido acético 0,013 molar tem 3,6% das moléculas ionizadas, você pode calcular qual é a concentração de cada espécie química na solução. Ops, aqui eu escrevi o H menos, é A menos. você pode escrever calcular, então, cada uma dessas coisas e depois equacionar o equilíbrio e calcular a constante de equilíbrio. Então, o que eu teria que fazer para calcular, vamos dizer, H mais? concorda que 3,6% daquela concentração original vai virar H mais e A menos, certo? eles são 3,6% de 0 de C de C isto é 3,6% de 0,013 então, vamos lá 0,036 vezes 0,013 resultou 4,68 vezes 10 é menos 4 0,000 0,0468 poderia arredondar para 47 então, isso é a concentração dos íons H mais e A menos na sua solução quanto é que é que tem isso das moléculas H? bom, eu poderia dizer que é 96,4% de C ou a diferença por assim dizer porque se eu pegar 100% e subtrair 3,6 que é o que se quebrou se ionizou sobra 96,4 então isto é 0,9 6,4 vezes 0,013 então ficou 0,0 1,2 5 3 2 mol por litro acho que eu não vou escrever com todos estes algarismos não é tão significativo assim então vou botar 125 certo? então esta é a tua concentração de HA como é que eu posso calcular a constante de equilíbrio bom acho que você recorda nós já estudamos esse tipo de equacionamento eu vou colocar aqui uma forma mais sistemática da gente resolver você vai escrever no seu caderno no seu material de estudo a equação HA aquoso dando H mais e A menos e você vai imaginar o primeiro momento em que nada ionizou tudo ainda é a concentração de HA não existe nada dos íons H mais e A menos você vai ionizar 3,6% então você vai ter um certo x a subtrair certo? que é ele vale quanto? 0,00 só retornando aqui quanto que eu tenho que ionizar? 0,000 468 eu vou arredondar para 47 0,00 0,00 47 isso é o que tem que desaparecer de HA então vai aparecer do lado de cá 0,000 47 e de A menos também 0,000 47 então essas concentrações tem que surgir resultado quando eu faço aquela subtração fica 0,00 125 vou botar assim alinhadinho 5 3 seria esse o meu resultado em mol por litro aqui é só copiar o de cima então você tem essa quantidade no final e esta quantidade aqui no final então aqui as quantidades de cada substância vou botar em negrito aqui para enfatizar para calcular o valor do meu KA eu teria que pegar as atividades só que as atividades são o valor numérico da concentração molar sem escrever as unidades então beleza produtos multiplicados aqui são esses dois valores dividido por reagente você vai fazer isso então o que que você tem os dois de cima 0,00 0,47 um vezes o outro 6 ao quadrado e agora eu vou dividir por 0,0 125 3 1,76 vezes 10 a menos 5 1,76 vezes 10 na menos 5 tá aí certo então encontramos um valor maravilhosamente próximo daquele que constava na tabela que era 1,75 vezes 10 a menos 5 a gente pode fazer essa mesma conta sem os números com equacionamento algébrico tá bom é bem mais interessante porque a gente pode fazer com outros valores arbitrários você poderia dizer que antes de ionizar a concentração C aí você quando ioniza você tem que subtrair uma quantidade X desse ácido HA e aí surge uma quantidade X tanto do íon hidrogênio quanto do íon acetato de modo que o resultado final são essas quantidades aqui de baixo ou seja C menos X de HA X de H mais e X de A menos então por isso que eu escrevi quanto é cada uma dessas concentrações certo e aí você vai equacionar a constante de equilíbrio igual as atividades dos produtos pela dos reagentes dando X vezes X por C menos X isto é X ao quadrado sobre C menos X e aí se você observa você pode desenvolver isso como uma equação do segundo grau e calcular o valor de X então se você tiver um valor de KA e você tiver o valor de C você isola o X claro vai cair numa equação do tipo Bhaskara né pra resolver então por favor desenvolve essa equação aí faz o teu desenvolvimento e cria a fórmula pra calcular esse X vai lá pausa o vídeo e faz faz vamos dar uma olhada suponho que tu começou escrevendo KA é igual a X ao quadrado sobre C menos X foi isso? bom se sim tá ótimo então você passa o denominador multiplicando fica X ao quadrado igual a KA vezes C menos X só que KA vezes o C menos X ele é o KA vezes C e o KA vezes o menos X então você vai ficar com essa expressão aqui e aí você vai agrupar as coisas de um lado da igualdade e deixar o zero do outro lado então vai ficar X ao quadrado mais KA X menos KA vezes C dando igual a zero pronto polinômio aí é uma equação do segundo grau e você aplica a Bhaskara e encontra o X então possivelmente tu tenha escrito essa equação aqui pro teu Bhaskara tá tecnicamente tem duas soluções possíveis uma com mais e outra com menos na frente do discriminante mas se tu aproveitar a solução com menos o resultado vai ser negativo então é absurdo uma concentração negativa a gente precisa que X seja positivo então vai ser essa solução aqui fechou? vamos fazer um exemplo né ah sim um 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 outro equacionamento que tu pode fazer você pode fazer esse aqui fazer cálculos claro é totalmente útil mas você tem outro equacionamento possível em que você tem o alfa então a quantidade X de íons que aparecem ela ela é uma fração da concentração vamos dizer assim antes de ionizar em outras palavras o grau de ionização ele representa esse X sobre C o quanto ionizou dividido por quanto havia no início antes da ionização então você pode dizer que o valor X ele se vem a ser alfa vezes C por exemplo se a tua concentração era 1 mol por litro e o alfa é de 1% é porque X a quantidade que ionizou é 0,01 mol por litro bom então basicamente o que você faz é o seguinte você vai transformar aquilo que a gente escreveu certo aquela porção que ionizou você vai escrever como em vez de escrever X você vai dizer que ela é alfa vezes C tá bem e aqui então se já que desapareceu o alfa vezes C do do HA é porque vai aparecer alfa vezes C do íon H mais e também vai aparecer alfa vezes C do íon A menos de modo que o teu resultado final C subtrai alfa vezes C isso se torna 1 menos alfa C concorda? C menos alfa C é a mesma coisa que 1 menos alfa entre parênteses vezes C e aqui onde está escrito X eu escrevo alfa vezes C e aqui também tá então esses são os teus resultados para cada uma das espécies concentração de HA 1 menos alfa C concentração de H mais e de A menos cada uma delas é alfa vezes C então você pode de novo equacionar KA é as concentrações dos produtos alfa C vezes alfa C dividido pela concentração do reagente 1 menos alfa vezes C e você fica então desenvolvendo alfa quadrado C quadrado sobre 1 menos alfa C e você consegue cancelar um C aqui de baixo com C quadrado de cima deixando em vez de ser C quadrado apenas um C na parte de cima então o resultado é que KA fica alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa vezes C então você tem uma outra equação onde você pode trabalhar direto com os graus de ionização ou de dissociação sem passar pelos valores Dx certo então você pode desenvolver enfim que nem um alfa alfa deixa eu te perguntar uma coisa imagina que o valor de alfa ele é bem pequeno como é que essa equação pode ser simplificada pausa o vídeo e pensa e a dica olha para esse denominador pensou tá imagino que tu percebeu que se o alfa for bem pequeno 1 menos uma coisa muito pequena dá 1 dá muito próximo de 1 então é isso 1 menos alfa é aproximadamente 1 então aquele denominador desaparece dividir por 1 é a mesma coisa que não fazer nada então a tua equação fica KA igual a alfa ao quadrado vezes C tá aqui e se ela é alfa ao quadrado vezes C eu posso isolar o alfa muito fácil certo eu passo o C dividindo e tiro a raiz quadrada de tudo resultado final é esse aqui é um resultado bem útil para a gente calcular o alfa quando o grau de ionização não é muito grande que condições eu preciso para que esse alfa seja pequeno olha o valor da concentração se a concentração é bastante grande comparado ao KA então esse número todo vai dar um resultado pequeno então aí vai ser o caso por exemplo calcula para o ácido acético com a concentração de 0,25 mol por litro qual é o valor do alfa lembrando que o KA do ácido acético é 1 contra 75 vezes 10 na menos 5 pausa e faz fez tá então vamos ver se fez tudo certo deve ter encontrado isso aqui raiz de KA sobre C ou 1 com 75 vezes 10 na menos 5 sobre 0 25 e isso deve ter dado 0,084 depois que tu tirou a raiz quadrada em outras palavras 0,84 por cento ionizado então foi justo eu fazer a suposição de que o alfa era pequeno sim acredito que foi mais de 99% não ionizou apenas menos do que 1% ionizou então sim aquela suposição de antes ela era adequada exercício você tem um ácido HA com a constante de acidez KA igual a 10 na menos 4 muito bem você tem uma solução desse ácido com a concentração de 0,0100 mol por litro calcula as quantidades alfa k e lambda quero essas três coisas aqui dado que o lambda zero do nosso ácido é de 400 sim em centímetros quadrados por mol vou deixar que tu tente por conta própria por favor faz uma pausa e tenta resolver fez uma pausa resolveu bom vamos ver a nossa estratégia então você deve equacionar o equilíbrio primeira coisa imaginar quanto você tem antes de ionizar concentração C da espécie HA e nada dos íons ioniza uma parte então X desaparece de HA e surge X de H mais X de A menos então o resultado vai ser que as quantidades passam a ser C menos X X e X respectivamente dessas três espécies e aí você vai montar aqui o equilíbrio KA igual a esse quociente reacional e você vai cair num Bhaskara e você vai resolver e você vai encontrar X igual a 9,5 vezes 10 na menos 4 9,5 vezes 10 na menos 4 então eu deveria escrever agora as concentrações de HA H mais e A menos bom eu sei que esse valor aqui já é direto as concentrações de H mais e de A menos concorda fazer assim mol por litro ops molar então resolvemos aqui uma parte e o nosso reagente HA como é que eu faria ele teria que ser C menos X e aí eu preciso pegar então C é 0,0100 0,0100 menos 0,001 0,095 e aí esse resultado é o mesmo que vamos fazer aqui 0,0100 menos 0,0095 9 com 0,05 vezes 10 na menos 3 ou seja 0,00905 tá então molar molar vamos deixar assim qual é o meu valor alfa bom eu teria que ver quanto ionizou dividido por quanto havia ao total então vou pegar o 9,5 vezes 10 da menos 4 dividido pelo 0,0100 em outras palavras o que eu estou fazendo é X dividido por C quanto resulta 0,095 isto é 9,5% então 9,5% das moléculas ionizaram feito então encontramos o valor do alfa ele pediu ainda o lambda e o k bom com a aproximação de Arrhenius a equação de Arrhenius você consegue calcular o lambda lembra que seria o lambda sobre o lambda zero então eu quero calcular o valor do lambda como é que eu vou chegar lá eu vou passar o lambda zero multiplicando lambda igual a alfa vezes lambda zero então vai ficar 0,095 vezes era 400 simens centímetro quadrado por mol se eu estou bem lembrado era isso sim está aqui então é 9,5% daquele 400 então o resultado 9,5% de 400 dá 38 38 simens centímetro quadrado por mol feito então temos aí o nosso segundo resultado valor de lambda então percebe que ele é bem menor do que o 400 isso simplesmente quer dizer que tem um pequeno percentual apenas de moléculas ionizadas no caso 9,5% por fim o valor de kappa agora que a gente tem o valor de lambda a gente pode aplicar a definição kappa sobre c é lambda então kappa é igual a lambda vezes c então você efetua e cuida muito bem das unidades vocês já sabem ter esse cuidado eu vou fazer aqui e tu faz aí certo de repente pausa o vídeo então tá 38 vezes a concentração de 0,0100 mol por litro então isso aqui dá 0,38 em que unidade tá bom milicímens por centímetro suponho que tu já manja das unidades a gente já discutiu isso em outro momento tá então 0,38 milicímens por centímetro então tá a gente pegou e fomos desenvolvendo os valores de lambda e de kappa no estudo experimental você poderia fazer o contrário você mede o valor de kappa e acaba chegando lá no alfa e no k tá bom chegando né ao fim do nosso estudo por hoje vou te pedir que equacione um equilíbrio pra ionização da amônia certo você sabe que vai ser NH3 que é um soluto mais H2O NH4 mais e OH menos esses são os produtos kb está aqui então minha pergunta você vai pegar as atividades dos produtos botar no numerador atividades dos reagentes botar no denominador cadê a atividade da água por que eu não botei aqui concentração da água tu sabe espero que tu tenha dito porque a água é o solvente então sim a concentração das espécies dissolvidas ela é utilizada mas o solvente não certo o solvente ele se assemelha a um líquido puro e sendo um líquido puro ou uma atividade semelhante a de um líquido puro a atividade vale 1 então seria como escrever aqui vezes 1 no denominador então não tem consequência tá bom então você finaliza escrevendo um equacionamento que no início você tem uma concentração C de NH3 nada dos outros solutos H2O você não precisa se preocupar porque a atividade dela é 1 então não importa a concentração dela aqui certo você subtrai aquela porção que ioniza surge aqui a porção X dos solutos dos íons dos produtos resultado o que que sobra de NH3 C menos X que que fica de NH4 e OH menos X para cada um então isso aqui são os valores finais ou né o que tu usa algebricamente para construir lá o teu cálculo então você percebe que deu exatamente as mesmas coisas que no cálculo do ácido então você vai fazer um cálculo exatamente igual ao de antes para obter o valor de X fechou então tá pessoal por hoje era isso vamos colocar alguns exercícios sobre esse assunto e depois a gente prossegue tá bom um abraço a gente tchau 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 Obrigado.